Abertura Fala Não me diga E deixa aquele like maroto e esperto E fortalece a gente Se você gostou do vídeo, dá um comentário aí Gostei, achei o vídeo legal e informativo Não gostei, escreve, não gostei uma merda Não gostou do vídeo, coloca aí Não gostei da sua cara, fica a sua cara Eu preferia ter vindo assistir o filme do Pelé Teria sido melhor ver o Pelé Bom, pra quem não viu A Playstation Collection nada mais é Que 18 jogos Que serão disponibilizados No lançamento do Playstation 5 Esses jogos estarão na biblioteca Lá na Playstation Plus, pra quem é assinante Ou seja, se você já paga Plus Você vai ter acesso a esses 18 jogos, tá? Os jogos são God of War, Bloodborne Monster Hunter World Final Fantasy XV, Fallout 4 Mortal Kombat X Uncharted 4, Ratchet Cry, Cry, Ratchet, Days Gone Until Dawn, Detroit Become Human Battlefield 1 Ínfamos Second Son Batman Arkham Knight Sussanite Batman Batman The Last Guardian The Last of Us Persona 5 Resident Evil 7 Bom, o que foi anunciado aí No Showcase do Playstation 5 Agora com a data de lançamento Foi de que eles estarão disponíveis assim Que o lançamento do Playstation 5 chegar A ideia da minha visão Foi uma ideia uma sacada de mestre Porque tendo em vista que o Playstation Não terá diversos jogos no seu lançamento Terá alguns jogos de peso Como Homem-Aranha e Demon's Souls Por enquanto anunciados Essa é a minha opinião, tá? E os assinantes da Plus No Playstation 4 Hoje recebem dois jogos E não tem como o Playstation 5 Dar dois jogos Porque ainda não foi Não tem jogos Jogo suficiente, né? Então, querendo ou não É uma forma de que Você compra o Playstation 5 Você já vai ter alguns jogos Pra jogar Você não vai ficar parado na estante Mesmo que você seja Que nem eu Vou comprar só o Demon's Souls O resto Eu vou jogar pela Playstation Collection Ou vou pegar as minhas mídias físicas E vou colocar aqui Porque realmente São os jogos que eu já tenho Por isso que eu preferi Pegar a mídia física Pra eu não perder os jogos que eu tenho Porque eu gosto de colecionar, né? Daí você me pergunta Esses jogos Esses jogos Tal Que a Sony falou Vão ser disponibilizados Pra quem tem Playstation 4? Acho que não Infelizmente Eu acredito que não serão Disponibilizados, né? Uma vez Não seria muito lucrativo Pra Sony, né? São jogos de peso Então são jogos Muito bons E que são caros ainda Eu mesmo Sempre tive interesse De ter um Persona 5 Mas é um jogo caro E eu nunca vi gameplay Não compensa Eu acredito que não estarão Essa sacada É exclusiva Pro pessoal do Playstation 5 É uma forma também De chamar atenção Foi bem pensado, Sony Foi bem pensado É essa peça que você queria? Também saiu informação De que a Sony fala Que 99% dos seus jogos Serão compatíveis No Playstation 4 Para o Playstation 5 Sim, acredito que serão sim No meu caso, né? Os físicos E os meus jogos digitais Eu acredito que serão compatíveis Talvez ter uma melhoria de quadro Uma estabilidade maior Alguma coisa assim Mas não esperem Qualquer forma Que eles serão mais bonitos Assim Em termos de Um remaster Remaster Eles vão ter uma estabilidade melhor Um desempenho melhor Vamos dizer assim Porém uma coisa Que eu penso muito E já cheguei a discutir com o pessoal Eu tenho o Monster Hunter No Playstation 4 Tenho o meu seio No Playstation 4 Aí vou pro 5 E aí Um amigo meu Tipo o Junior Vou citar o Junior Porque o Junior Quer que ele Que ele falou Que queria aparecer Que ele fosse citado no vídeo Junior, tô citando você Vamos supor que eu e o Junior Vamos jogar Bloodborne Tá? E tem o Bloodborne No Playstation 5 E eu quero ajudar ele No Playstation 4 O servidor Talvez seja o mesmo Foi uma coisa que a gente comentou Na última live que eu fiz Porque tem Já tem o Cross Jam Né? Tem o PC Joga com o PS4 O PC joga com o Xbox Então já tem isso Né? Já tem como funcionar Mas eu te pergunto E a party? E a party? É o que? Isso mesmo Se o Junior Se o Junior tiver com o fone Numa party No PS4 E eu no Playstation 5 Consigo falar com ele Então é algo Que ainda não é Ainda não tá claro Não tá claro Como é que vai ser essa comunicação Entre Playstation 4 e Playstation 5 Também não sei se Será? A gente vai perder totalmente o Lodge Acredito que sim Talvez Eu vou ter que começar o novo personagem Meu Monster Hunter tem 600 horas de jogo Vou ter que começar de novo Do zero Porque ele estará agora né? Disponível Eu vou ter que começar do zero Como que vai ser? E se eu quiser começar com o meu personagem Tem como? Então são coisas que a gente só vai descobrir Quando chegar mesmo Gente Não tem muito o que fazer E o que a gente mais pode esperar agora São os lançamentos né gente? Infelizmente os jogos de Playstation 5 São absurdos Preços assim exuberantes 329 350 Espero que isso melhore os preços Mas foi como comentamos na live né? Com o dólar dessa forma Com o valor do dólar dessa forma Não dá pra prever muita coisa Não dá pra saber A gente tem que ver como é que vai Como que o mercado econômico Vai se comportar no que vem Mas isso aí é outro vídeo Isso aí é muito técnico Enfim Bom galera É só um vídeo informativo Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham dado informações dos jogos Gostei um pouco do que é Com a minha opinião E as dúvidas né na verdade Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto e esperto E fui Cara e se eu gosto mais de Xbox? E se eu prefiro Xbox como faz?